Você manteve a amizade com ele até ele falecer ou não? É, mantei, fui lá no hospital, quando ele esteve lá internado, né, tudo. E antes disso, a gente se encontrava ali na Vila Madalena, ali na Rua Pinheiros lá, tinha um barzinho lá, que era até um negócio de fruto do mar lá, um barzinho que tinha lá. E ele ia lá, sentava lá, ficava lá, então, de vez em quando, até ele ligar, pô, estamos aqui, não sei o que, ele e o amigo dele. Ele te chamava, ele ia para lá e te chamava. Ele te chamava, estava ali por perto, estou aqui no barzinho, porque o amigo dele, a gente conversava, aí a gente ia lá, tomava uma cerveja lá, ficava um pouco lá com ele, batia um papo, saía de lá ali na Rua Pinheiros, agora esqueci o nome do restaurante lá, que tinha que ele sentar lá, que ele sentava, duas horas saía, né? Duas da manhã. Duas da manhã, você chegava, quando dava meia-noite, uma hora, chama a manhã, estou indo, fui, e não, você fica. E o homem ficava lá ainda. Ele fechava todos os bares de São Paulo, cara. Mas era, mas ainda tive, tivemos contato ainda, então. Você falou que você não bebia, você começou a beber nessa época, então, com o Casagrande, com o Sócrates, com essa rapaziada. Depois, aí não teve jeito, não sei, os caras falaram, você só suco de laranja, guaraná, suco? Falei, vai tomar banho, você tem que tomar um negócio aqui. Aí eu comecei a tomar, comecei a tomar um negócio, comecei a tomar vinho, né? Começou pelo vinho. Falei, puta, aí que é a puta. Começou a bater. Aí, batei, aí foi, aí foi, né? Aí comecei a sair, com a Casa Grande. Aí vinha, aí tinha também na época que a gente saía, o Alfinete, a Taliba, puta, mano. Tinha uns carinha que... O Ataliba também, dá trabalho até hoje, hein? É, aí tinha uma rapaziada... Outro dia eu fui gravar um negócio com a Taliba, ele fumando no posto de gasolina do lado da bomba. Falei, ô, Ataliba, cara, vai explodir essa porra aqui, Ataliba. Ele fumou mesmo, ele pula. Lá da bomba de gasolina, quem chega de gasolina e o cara com cigarro desse tamanho, fumando ao lado. Fuma pra caramba, foi de cheiro, né? Biro, que ano começou a democracia? Como surgiu esse movimento entre vocês lá? Foi naturalmente ou foi uma coisa que teve um certo planejamento? Não, não, eu, para falar a verdade, teve um planejamento, assim, dos cabeças, né? Foi o Adilson Monteiro Alves que começou a aderir à democracia junto com o Sócrates, claro, né? Que o Magrão e ele que eram mais... Os dois grandes... Era, porque era mais político. O Magrão já se envolvia um pouco com a política e o Adilson Monteiro Alves também era, estava envolvido, assim, um pouco com a política. E acabou esses assuntos da democracia. Até foi no ano que, né, esse negócio que estava... O país estava querendo mudar, né? Da ditadura, aquelas coisas. Da direta já, aquelas coisas todas, né? Então, aí começou esse negócio da democracia com este ano. Adilson foi levando o Sócrates e tal. Como que isso foi chegando no vestiário, no Parque São Jorge, para dentro? Como que isso foi para o campo? Isso foi para o campo em relação a... A partir do momento que se formou esse grupo, eu estou te falando, a partir de 81, 82, foi que veio o negócio da democracia, essas coisas. Quando o grupo reuniu e falou que não ia ter mais concentração, né? Que eles queriam que não tivesse mais concentração, o time e tal, aquelas coisas todas. E isso foi um choque na época, né? Isso foi, porque aí, porra, né? Ninguém estava entendendo nada. Aí foi surgindo... Mas teve resistência no clube com relação a tirar... Ah, teve. Vocês tiveram que ser firme ali, no posicionamento. Tirou, vê, vê. Esse negócio da democracia, tira a concentração. Ah, vai virar bagunça, não sei o quê. Muito comentário, né? Aí o grupo reuniu, falou, o treinador, o Mário, foi o maior trabalhista, falou, não, não, vamos... Vamos dar sequência, não vai ter. Quem quiser, vai lá, assim, assim, assim. Aí foi se criando a democracia. A democracia partiu daí. O que eu me lembro foi em relação a isso. O que a gente começou a... O grupo, né? Começou a tirar essa, da época, a concentração. E foi se envolvendo. Aí começou a democracia colistiana. E todas as decisões que vocês tomavam lá eram em grupo mesmo? Vocês faziam votação? Fazia, fazia. Tinha a votação lá, o Adilson passava para reunir o grupo e tal. E tinha, ah, vamos... Tem assim, isso, isso, isso. Vamos contratar fulano, pá, tal. Aí passaram no grupo, fulano, né? O Leão foi contratado. E aí deu uma confusão do cara. É, aí uma parte... Foi que deu, né? Aí deu, uma parte que deu. Outra parte não queria, e foi, mas acabou ganhando a maioria. O Leão foi contratado, e assim, acabou também. No começo, ele começou a querer tumultuar, né? Porque, pô, acho que ela não está treinando, ela não volta em campo, não sei o quê. O Leão fica quieto, não mexe com o homem, fica tranquilo. Não vai mexer com o homem. Faz o teu trabalho e deixa que a gente faz o nome. Eles nunca se deram bem, né? O Leão e o Sócrates. Não, depois sim, pô. Conversava e tal. Não era amigos, amigos não era. Mas se dentro de campo, pô, assim, o negócio ia de boa, tranquilo. Ia de boa. Porque o Leão, até hoje, ele critica a democracia, né? É, ele tinha o estilo dele, ele não gostava, porque ele achava outra visão dele. Porque o Leão, se sabe disso, ele era um cara profissional, que ele chegava cedo, treinava oito horas, nove horas, a gente estava chegando, ele já treinava de novo, né? Já ia treinar de novo. Mas chegou a ter briga do Leão com o doutor ou não? Não, não, não. Com casa? Não, não, não. Não teve, assim, bate-boca, assim, de jogos, você batia a boca, aquelas coisas todas, o Leão falava, o cara falava outro, né? Assim, coisas assim, mas não bate-boca de briga, essas coisas em relação. Agora, claro, esses detalhes de campo, essas coisas todas, um tinha opinião, outro tinha outro, sei o que, fazer isso, fazer aquilo, tal, aquelas coisas. Mas depois ele acabou se adaptando naquilo. E entrou no grupo de vez, né? Entrou, Acabou entrando. Mas foi um dora logo depois, né? Foi, mas... Não durou, né? Ele fez um campeonato, foi bem, pegou pra caramba aquele ano lá, em 83, fez um belo campeonato, né? Mas ele acabou aceitando, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, ele não aceitou a democracia, sim. Ele não aceitou o movimento. O movimento, mas que ele aceitou o grupo, participou... Eu queria saber, Biro, uma coisa importante aqui, sobre a democracia. Quando ela se estabeleceu, que ela ficou forte mesmo, o Corinthians chegou a sofrer um tipo de retaliação, você percebeu, do governo ou da CBF, alguma coisa estranha contra o Corinthians, de alguma forma, dentro de campo, por exemplo? Externa, coisa externa, né? Isso, coisa externa. Não, não, não. Não sofreu? Não, não teve nada, não. assim, não. O Corinthians começou a dizer a democracia mesmo, pegou, começou a pegar e a democracia espalhou para o Brasil todo. Então, o negócio foi popularizando, né? Foi, foi, porra. A democracia, você acha que no Corinthians ela ajudou a espalhar esse sentimento pelo Brasil todo? Isso, sem dúvida. A democracia, isso aí, essa democracia corintiana pegou de uma forma realmente que ficou, está marcada até hoje, né? Hoje, a democracia, porra, falar em democracia todo mundo, você vai não sei aonde, mas, porra, fala assim da democracia, né? Então, foi isso, porque a gente começou a levar, levava faixa, tudo, entrava no campo com faixa, democracia, tal, não sei o que, direta já naquelas coisas, tudo isso, e o movimento foi, mas não teve retagação assim, não. Nunca deu, nunca deu B.O.? Não, não. O Casagrande falou que ele era parado pela polícia toda semana. Toda semana, a polícia parava ele, aí tomava... Mas era de propósito? Tomava blitz, diz ele que sim, em entrevistas. Então, teve uma retaliação minha. Você já foi parado também pela polícia na época, não? Não. Não era só o Casagrande. Era só o Casagrande. Com ele. Por quê? Por que será? Você lembra da chegada do Casagrande no Curitiba? Não, quando ele veio da base, né? Não, ele veio da base, ele foi da base, foi emprestado pro Caldense, né? Aí, foi emprestado na Caldense e tal, aí acabou voltando, né? Ele chegou, aí até brincando, a gente brincou com ele, tal, que depois a gente ficou sabendo, né? Ele veio da Caldense e tal, porque quase ele acaba com a cidade, né? Aí ele veio, aí voltou, aí foi quando ele começou a treinar, né? Voltou a treinar com o pessoal, né? Do junior, ele começou a treinar, que ele voltou. Aí teve um coletivo, né? Logo que ele chegou, teve um coletivo, então aí a gente estava sem centroavante e acabou ele treinando com tanta gente lá, tal, eu sei que aí o Magrão acabou chamando o Mário Travalino, ele conversou com o Mário Travalino e falou, ó, vamos ter que puxar o garoto lá pra pôr ele aqui de centroavante. Aí acabou de um intervalo pro outro aí do coletivo, aí no segundo, primeiro tempo, segundo tempo, aí pôs o casa no, aí o cara meteu o gol, só, aí estreou, foi estrear, não, vamos pôr ele, tal, vamos, aí o Mário Travalino falou comigo, acho que falou com o Vrá, com o Soco, chamou os caras mais, que era mais, mais os de cabeça, assim, né? E conversou, tal, olha, o moleque se acha, tal, assim, assim, não, pôr, pode pôr, vamos, vamos pra cima. E vocês cuidavam do casa, porque ele era o novato ali, né? O caçula ali do time, né? Era, ele é, não, tinha outros caçulas lá também que estavam, se eu não me engano, quem era, quem era, quem era, que era do Júnior, é, mas ele era um dos caçulas, sei que ele estreou, aí meteu quatro gols, se eu não me engano, foi três ou quatro que ele meteu, foi contra o Palmeiras, acho que foi, tem esse jogo do Palmeiras, né? Que ele faz três gols, três, foi antes, foi antes, no Pacaembu, aí sei que ele meteu lá, três ou quatro também. E pra segurar a empolgação do garoto? Pô, aí depois, era duro, segurar o, mas aí foi isso, mas aí, ele começou, o Magão, aí toda hora o Magão, chega ele na cara do gol, e ele só, papo. O Biro, ele já era politizado já, o Cazão, ou você acha que o Sócrates também ajudou a politizar ele, assim, entrar nessa vibe também, de, pra cima da democracia? interessante ele também, ajudou, em termos de conversa, aquilo, essas, porra, acho que sem dúvida, entrar na, e ele também era um cara que gostava de se envolver, o Carlos, ele gostava de se envolver, era curioso, era curioso, ele gostava de se envolver, era um cara ativo, um cara que, era culto também, também culto, começou a, pô, aí juntou, né, a fome com, com vontade de comer, aí pronto, deu certo, ele, o Carlos, Adilson Monteiro, aí, pô, aí foi que foi, né, entendeu, depois tinha, depois foi chegando, outro pessoal chegou também, isso foi em 82, depois veio em 83, já veio outros jogadores, outros jogadores, né, e aí cabalho também, que era, mais político também, que era o Juninho, tal, Juninho Fonseca, o Zagueiro, tal, aí veio, foi chegando, quem foi mais, chegou, lembra, agora não tô lembrado, mas sei que foi, chegou alguns jogadores, aí foi. E qual que foi a participação do Austin Oliveto na democracia, Biro? Você tem recordação, mais ou menos, do que que ele fez ali, a gente acabou de perder, essa grande figura, esse grande brasileiro aí, o Austin Oliveto, que conviveu muito tempo lá no Parque São Jorge, né, não sei se você chegou a ter a oportunidade de conversar com ele algumas vezes nessa época, se ele perguntava algumas coisas pra vocês, se ele tiver alguma passagem do Austin, que estão aí pra compartilhar com a gente? Não tô lembrado assim não, pô, mas era um cara que era participativo, né, em relação com o grupo, né, com jogadores que, de vez em quando ele aparecia, tal, tava lá no Parque São Jorge, né, sempre falava com um, com o outro, essas coisas todas, comigo assim, eu não cheguei com ele, depois que eu parei de jogar mesmo, é que eu tive um contato com ele assim, e tal, foi no restaurante, a gente bateu papo, e falamos também do negócio, não sei o que que foi, negócio de uma propaganda também e tal, aí acabei indo no escritório falando com ele, essas coisas. Ele chegou a te contratar pra algum desses trabalhos, não? Eu acho que ele indicou, entendeu, eu acho que ele indicou um trabalho que eu fiz, pra uma empresa, e, mas com ele assim, eu não cheguei a fazer, mas ele chamou, eu fiz com o que o cara tava lá junto com ele, na empresa, tal dele, né, tal, e acabei no escritório, a gente, ele acabou, é, encaminhando, né, pra, 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 o pessoal da empresa lá. Mas era um cara que era coritiano, um cara que, porra, né, então, gente, gente finíssima, né, pessoa realmente maravilhosa, né, e tava sempre, tava sempre, na época, eu lembro muito bem, ele tava sempre, comparecia, às vezes ia nos treinos, falava muito com o Magrão, tava sempre com... O Alston ele frequentava até o treinamento. Isso, de vez em quando ele ia, né, no sábado e tal, e com o Magrão, com a Dilson Monteiro Alves, que era o mais assim, né, que era o mais chegado, assim, dele e tal, né, e o próprio casa depois, também se apegou também, tava sempre junto, né, porque eles eram, né, assim, era um núcleo ali, né, o Sócrates, o Carlos, Líderes, eu acho, era o Adilson Monteiro Alves, o Vladimir, tava também assim, junto, né, esses eram os cabeças, então eles estavam mais, sabe, um negócio assim, mais ligado, assim, tema assim, de política, porque pra gente, eu não entendia bosta nenhuma de política, então eu ficava ali, entendeu, é verdade, a gente não saiu, não só eu, como a maioria do grupo, a gente tava ali, mas eles falavam, o que eles falavam, então, beleza, tamo junto, então ia indo, a verdade não era essa, entendeu, então. Bons tempos, né, Biro? Bons tempos. Você também foi parar naquele show da Rita Lee com eles? Não, não fui, eu acabei não indo naquele show lá, da Rita Lee, acabou eles indo e tal, como eu te falei, eu... Não te convidaram pra esse aí, Biro? Eu não estou nesse dia, você não foi? Não fui, não fui, isso aí eu não fui. Você foi histórico isso aí. É, foi histórico isso aí. Você não conheceu a Rita? A Rita? Puta, a Rita eu conheci ela no show, pô, que eu fui no show, aí conheci e tal, mas não nesse que tem aí, desse aí que tá... Não, em outro eu já tinha conhecido, assim, a Rita. Você foi no camarim dela? Eu, com certeza. Pô, que legal, hein? E ela ficou feliz de te ver? Ela era muito corintiana, né? Tinha vários, né, que a gente, a gente ia no show, e acabava indo ver se no camarim e tal, e, pô, era legal. Tinha uns corintianos, outros não, mas a gente ia, os caras recebiam, pô, o maior carinho e tal, então, ela chorou. A Rita ficou te chetando ou não? Pediu autógrafo? Não, na época, eu lembro, a gente levou a camisa também, assinamos e tal, as camisas lá, que já foi assinada, né, não sei quem foi agora que era, tá envolvido também no Curiço, que tava junto, que levou a gente lá, comentou o negócio do show, aí levou, né, aí eu fui, e acabou levando a camisa e entregou pra Rita lá, mas, porra, mas era legal, agora nesse show, realmente eu acabei não indo não. Esse aí você perdeu, né? É, isso aí eu perdi, isso aí eu perdi, é que eu era mais sossegado, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, ó, lembrando do restaurante Sete Mares aqui, que você não pode deixar de conhecer, passa lá, você vai comer o melhor frutos do mar que tem, outra história de restaurante que eu fiquei sabendo, é da onde surgiu o arroz birubiro, o arroz birubiro, é em homenagem ao birubiro, você sabia disso? Não sabia, é em homenagem ao birubiro, é mesmo? Arroz birubiro, né, chefe, vamos fazer um arroz birubiro aí no restaurante Sete Mares, Sete Mares em breve, com a presença do birubiro aqui, como é que surgiu isso aí? Foi uma brincadeira, porque o negócio pegou e virou agora, um negócio que tem no Brasil inteiro, todo mundo fala, tem tudo que é cardápio, mas surgiu com ele aqui, não sabia não. Isso aí a gente foi campeão em 88, aí o Matheus acabou, reuniu a galera e tal, a gente foi num restaurante comemorar lá, num jantar, num pai Mendonça, que era ali perto do Corinthians, pra frente do Corinthians ali, tem um pai Mendonça, e acabou a gente lá, a gente foi campeão lá em Campinas, nós viemos de Campinas, a gente foi comemorar, foi jantar lá, e o Mestre era pernambucano, e o cozinheiro também, era da terrinha e tal, aquelas coisas, aí acabou, porra, a gente tá lá bebendo, comendo e tal, aí ele falou, pô, tu peraí que a gente vai fazer um, fazer um, chamou aí, me chamou e falou, vou fazer um homenagem pra você, fazer um arroz birubiro aqui, lá da terrinha, ele ainda falou assim, aí fez com carne de charque, né, que era carne de charque, carne seca, e coentro, aí depois, é a receita, a receita original essa aqui, é, batata, coentro, carne seca que tinha, o primeiro, é, o primeiro, esse é o primeiro, é a matriz, com batata e tal, aí depois sim, aí colocou, fez o ovo, essas coisas e tal, fez uma panela assim, aí, e o pessoal que não, né, só o nosso pessoal que tava lá na mesa, a galera e tudo, e tinha um pessoal que tava lá jantando também, lá no restaurante, numa parte lá, aí o pessoal também coritiano e tal, aí os caras, ah, pô, também aqueles arroz aí, birubiro aí e tal, não sei o que, vamos experimentar, os caras acabaram experimentando também lá, esse arroz birubiro, então, aí, isso aí foi nesse dia aí, né, que ele acabou fazendo, nesse dia e tal, ele fez esse arroz, birubiro, eu sei que dali pra frente, pegou, porque aí, então, a gente tá falando do Oscar Oliveira, ele também fez, lá no restaurante ali na, Doc Lobo, que chama, Doc Lobo, como é o nome do restaurante ali, que é, não é o Rodeio, 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 no Rodeio, o Oscar tava lá, e falando com o Magrão, com o cara, não sei quem, vamos fazer um arroz também, birubiro também aqui, aí, pôs a batata palha, ovo, o Oscar deu uma incrementada, ele também fez parte da, sabe, tem dia, tem dia, o Oscar, o Oliveto fez o arroz, birubiro, essa ninguém sabia, então, lá na Doc Lobo, lá no Rodeio, lá ele, com o chefe lá, o dono lá, fizeram esse negócio, aí fizeram essa, aí vamos fazer, por quê? Por causa do cabelo, tal, batata por causa do cabelo, a batata palha, por causa da cor do cabelo, depois ele me falou, olha aí, a batata palha, por causa da cor do cabelo, do birubiro, aí depois fez o arroz, birubiro, aí eu falei, pô, que legal, aí ele falou, eu falei, pô, mas foi assim, aí começou, hoje aí, todo lugar que você vai, onde vai, o pessoal liga, pô, Biro, tô te comendo aqui, cara, você tá louco, pô, ô Biro, e você não ganhou o Royalties, todo restaurante tinha que te pagar, um negocinho ali, né, vou ver, ô Dênis, vamos ver isso aí, vai atrás disso aí, tô falando sério, Dênis, vamos atrás disso aí, é mais uma bufufa na conta, tô falando sério, porque hoje existe um monte de restaurante que fica botando aí, prato com nome de artista, e tem um pessoal aí também que procurou, viu Dênis, depois vê isso aí, quer fazer o arroz birubiro, arroz mesmo assim, a marca mesmo, pô, aí é legal, aí é legal, aí é legal, e tem o arroz birubiro mesmo, aí o arroz birubiro pra comer, aí é legal, aí é legal, aí é legal, as batatas palha no arroz lá, é legal, foi surgindo assim, que história sensacional, ô Biro, a gente falou muito fora do campo aí, dessa primeira fase aí, 81, 82, 80, até 85, vai essa galera, mais ou menos, dentro do campo deu um resultado bom, bicampeão paulista, até 84, foi a galera, depois vão sair, saiu um, saiu o outro, bicampeão paulista, e bateu na trave num brasileiro, eliminou o Flamengo, né, o Flamengo, é, aí perdeu, quais foram os grandes momentos, nesse time dentro do campo, não entendi, quais foram os grandes momentos, desse time dentro do campo, as finais contra o São Paulo, quais foram os momentos, os grandes momentos, desse time da democracia, dentro do campo, dos grandes jogos, do time da democracia? Ah, cara, foi, foi, cara, contra o São Paulo, foi um negócio que marcou, porque, né, a gente, como a gente estava, falando aí, da democracia, e tal, essas coisas, então, ele marcou aí, com bicampeonato, né, então, isso aí marcou muito, né, então, esse momento aí, foi, foi marcante, mas no brasileiro também foi, claro, que a gente tinha muitos jogos, né, bom, né, contra o Flamengo, Grêmio, né, pegamos, lembro, você fez muito gol decisivo, né, contra o Atlético, Cruzeiro, então, a gente fazia, é, a gente fazia, porra, bons jogos, dessa época, não foi uma época que, que marcou pelo futebol também, que a gente representava, entendeu, então, onde a gente ia, então, porra, encantava o pessoal, o pessoal gostava, tal, aquelas coisas tudo, né, o corinxiano, então, como a gente estava falando, mesmo depois da, da, que passou tudo, né, da eleição, tudo, mas ainda continuou, esse negócio da democracia, tal, onde a gente ia, tem esse negócio da democracia, tal. Quais são os gols que você lembra? Eu que lembro aquele gol que você tocou no meio das pernas do, do Valdir Pérez. Isso, isso aí, isso aí, ele deve ter ficado chateado com você, porque. É, o Valdir, depois ele foi, ele jogou com a gente aí um pouco, e a gente brincava muito com ele, encheu o saco dele, falei, porra, tu tá do meu lado agora, fecha as pernas. Aí, a gente encheu o saco dele, tá. Esse gol ficou marcante, você lembra de um? Esse ficou marcante, mas o que marcou mesmo, porra, pra mim, foi o gol que eu fiz de Canela no Palmeiras, na semifinal, que a gente tirou o Palmeiras, a gente foi campeão em 79, em cima da Ponte Preta. Isso. Aí a gente foi campeão, que a gente tirou o Palmeiras, um gol que eu fiz de Canela, 1 a 0, né. Um gol bem corintiano mesmo. quem quer a bola entorçada, puta, vai entrar, eu acho que, e eu tava empurrando, choprando, com o Zóio. Puta, aí ela entrou no cantinho. Mas, porra, esse aí foi, marcou, porque praticamente, também chegaram, fazer um gol, num rival, no semifinal, tirando o Palmeiras, aquelas coisas todas. Aí eu comecei, tá, aquela dinâmica de saber, porra, Palmeiras, rival e tal. Quem que era mais rival do Corinthians nessa época, na década de 80? E esse, e esse gol, porra, esse eu fiz, porque eu falei, caramba, no outro dia, você nem dormiu, porque eu falei, caramba, você é molecão, né, eu falei, cara, fazer um gol, não é não, Palmeiras, rival, essas coisas todas, porra, caramba. A rivalidade era mais com o Palmeiras nessa época, ou com o São Paulo? Era com o Palmeiras, Palmeiras, a rivalidade, mas assim, claro que tinha rivalidade com os outros também, que era clássico, você não, né, a torcida, mas assim, Palmeiras e Corinthians, a torcida não queria que perdesse, podia perder para o São Paulo, Santos, Portuguesa também, que tinha um belo time também, mas é, mas Palmeiras não, chegar a semana, a semana toda, os caras iam lá no treino, pô, Palmeiras não, pode perder para todo mundo, Palmeiras, ganha do Palmeiras, tá bom. Isso é diretoria. O ano tá já... Torcida. A diretoria chegava, a recense não. A diretoria não, mas o Cegado, não tinha muita preferência. A torcida, ia no treino lá, que eles ficavam, na facção de Jones, ele dizia, ó, domingo não pode perder para esses caras não, hein. Aí falava, não, pode deixar, tal, aquelas coisas todas, pá. É, tinha acontecido há pouco tempo a história dos meninos que morreram de acidente, do Corinthians, né, e o Palmeiras vetou, que colocassem jogadores... O apelido do porco, o apelido do porco, tal, fazia pouco tempo que tinha acontecido isso também. Aí acho que inflamou ainda mais a rivalidade. Então, o Corinthians e o Palmeiras sempre foi, sempre teve isso aí, essa rivalidade. Depois, depois veio um pouco o São Paulo, então, depois que a gente ganhou dois tritos em cima dele, aí começou um pouco mais, O time mudou muito depois em 86, né, que vem Dunga, Dunga. É, 85. 85. Mudou em 85. Aí veio Dunga, viu Deleon, Hugo Deleon, aí, o que mais? Pouca gente lembra que o Dunga jogou no Corinthians. O Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa, que também não deu certo no Corinthians, né? Jogou pouco tempo também. Como é que era o Dunga em 1986, Birubiru? Já era ranzinza, teimoso, do jeito que ele é? Até cabelo tigelinho. Não, ele já era chato daquele jeito mesmo. Ele já era chato daquele jeito mesmo. Tem que ser um zangado. Novinho, ele já era desse jeito? Já era, já era. O bicho era, e era daquele jeito mesmo, sempre aquela vontade dele, dando carrinho aqui, ali, pegando ali, pega aqui. E ele já demonstrou isso, que ele veio com o Jair Picelli, né? Que trouxe ele, que o Jair Picelli, eu acho que tinha sido campeão, ou tinha, tava na seleção, não sei se foi o campeão, mas eu sei que voltaram da seleção, que o Dunga voltou. Aí o Jair Picelli foi pro Corinthians, acabou trazendo o Dunga. É, mas ele já chegou, mas era assim, ele era... Jogaram 6-2 no meio de campo. Jogamos eu, era eu, ele e o... Quem era o outro? Jogaram no meio. Não sei se... Não é, não é, deixa eu ver depois. Tinha um meia, mas Gilberto Costa. Ah, não, eu, ele e o Cristóvão. Cristóvão que foi técnico do Corinthians. Isso, eu acho que era o Cristóvão. Eu, ele e o Cristóvão, eu acho que era, era o Cristóvão. Então você fazia o meio de campo ali, você e o Dunga. Fazia o meio de campo ali. Enchia o saco, né, Bia, no campo, né? Enchia o seu saco? Não, não, eu não cheia não. É porque você tinha mais moral, você era mais... Ele já era mais experiente do que ele. Chegou o moleque, eu acho que na época... Fica quieto aí, moleque. O Dunga era gente boa nessa época? Vocês saiam pra comer uma pizza? Ou ele não se metia muito com... Não, não se metia muito não. Ele era mais na dele, assim, o Dunga era mais na dele, assim. Claro que tinha churrasco, a gente fazia, não vai treinar não, então vamos no churrasco. Aí ele não ia, porque a gente fazia o churrasco lá no... lá na... ali... até o Vampeta vai lá no churrasco. Puta, o Vampeta tá em todas. O Vampeta vai lá direto, na operária. Tá. O Dunga não ia. O Dunga não ia. Aí a gente ia lá, aí não tinha... A gente treinava de manhã, aí o Mário Travalino e tal, o Mário Travalino, às vezes era o... o outro lá, que ele treinava. Aí ele liberava, ó, à tarde vai ter o churrasco, vamos lá, rapaziada, mas às vezes ele ia, porque almoçava, porque acabava o treino, a gente ia lá, né? Aí, de vez em quando ele ia lá pra almoçar lá, que ia fazer umas carnes de carneiro, não sei o que, os caras do operário lá faziam isso aí e tal, então a gente ia lá almoçar. Acabava o treino, a gente tomava banho, ia pra lá, pra lá. Aí tinha... Aí ia começar a carne carneira aí com suco de laranja, né? Aí ficava lá, aquele suquinho batizado. Aí ficava lá. Aí tipo, porque às vezes tinha treino. Aí o Matias ficava, o proprietor do físico, que era o Matias, o rei do Matias, né? Aí ele... Os caras falavam, ó, pessoal, pô, não dá, tira o treino da tarde, vamos para isso na terça ou quarta, a gente fazia sempre isso. Aí ele... Não, não, não vai tirar, tá bom. Então, pô, caramba, tá chegando no Mário Travalinho. Ah, tá liberado, ô, Matias. Aí ia pro churrasco, ele ficava louco. O Dunga ficava doido? Ficava louco. O Gaúcho não gosta de churrasco, velho. Meu Deus. Não, eu tô falando... Do Mário. Ah, do Mário, do Mário, do Mário, tá perdendo. Certo. O Elio Mafia, né, o Elio Mafia. Mas o Dunga não ficou muito tempo, né? Ele não ficou muito tempo, não, é. Depois ele acabou saindo, foi o... Acho que foi pro Vasco, se não me engano, acabou indo pro Vasco. E você não manteve a amizade com o Dunga. Não, não. Aí acabou a gente não... Se falando mais, assim, a gente se encontrava contra, né, que a gente ia se jogar contra, a gente se falava, mas depois não tive mais contato, assim, com ele. Você acha que o Dunga é um injustiçado no Brasil? Ficou com uma fama que ele não merecia como jogador? Porque o Dunga era um ótimo jogador, né? É, jogava. Ele era bom de bola, o Dunga, não era? Ele tinha, claro, o pessoal não gostava muito, porque ele falava, pô, o Dunga, só dá carrinho, não sei o que, mas ele é o jeito dele, raçudo, de pegar, de gritar, falar, entendeu? Xingava, né, era o jeito dele. Mas jogou mais bola na seleção também, o Dunga, parece, me parece, né, que inclui esse jogo. Ele jogou, jogou, jogou bem. Na seleção ele... Ele jogou bem também na... Na Alemanha? Na Alemanha que ele foi, na Alemanha ou Itália? Acho que nós dois. Foi nos dois, ele jogou bem, jogou bem. O Dunga era bom jogador, tudo. E o que você acha dele como técnico da seleção, o Dunga? Eu acho que, porra, é que, cara, seleção é diferente, né, de clube, né, porra, você pegar uma seleção, você treinar o cara, chama um, chama outro, vamos reunir e tal, montar aquilo que você quer, né, até os querem entender aquilo que o treinador quer, né, não é fácil. E aí ele pegou uma seleção, porra, né, até boa, né, vamos dizer assim, ele pegou uma seleção boa. Mas acabou não dando certo, né, não é que deu certo, até ele fez um bom trabalho. Fez mesmo. Eu acho que ele fez um bom trabalho. A pena foi naquele jogo lá, porque se ele passa pela, foi Holanda, se ele passa pela Holanda, com certeza o Brasil ia ser campeão, e ele ia estar aí, porra, com um dos treinadores, top aí. Mas foi teimoso. Mas foi teimoso é isso, Mas ele foi teimoso no Levão Neymar e o Ganso, eu acho, né, aí que entrou a teimosia. Mas que treinador que não é teimoso, meu filho? Não, mas não tem jeito, é porque você, quando tem um grupo, eu também não fui em 82, 86, porque ele já tinha um grupo, ele tinha um grupo dele, tinha um treinador dele que treinou, trabalhou com ele, então tem tudo isso. o Tele não te levou, né? É, então, o Tele, acho que foi porque a gente ganhou duas vezes em cima dele, então ficou melhor. Você acha que isso pode acontecer mesmo? É, às vezes os caras até falaram que ele não gostou uma vez lá que eu fiz o gol, fui, mas não, né, você faz o gol, você vai olhar para que lado que você está, porra, você vai vibrar, aí ele vem de cara com ele, eu falei, porra, ele vem de cara, aí ele achou que fosse correr, eu falei, que não tem nada a ver, porra. Você acha que ele pegou birra de você por causa disso? Sei lá, falaram que foi por isso, falaram que teve isso, porque o Tele era, se a gente está falando que o Dunga era bravo, o Tele, puta que pariu. O Muricy escola do Tele. O Tele, aí eu fiz assim, mas olhei para o Tele. Deu de cara com ele. E ele falou alguma coisa para você, não? Ou só fez aquela cara? Não, nem olhei para a cara dele, eu estava olhando uma docida, queria vibrar, saí, passei, fiz assim, passei, saí, mas nem vi, nem vi a cara dele, né, mas... E você nunca teve depois oportunidade de falar com ele, com o Tele? Tele? Não, o Tele foi um negócio do lançamento do livro dele e tal, aí a gente brincou, né, o filho dele estava junto, aí eu falei... Ah, mas isso muito mais para frente já. Pô, o Anson Gerson tinha te levado, falei, agora, pô, agora você ia me levar, se tivesse me levado, eu teria sido campeão mesmo, cara, pô, aí... Passou a raiva, né, do título, Faltou um cara igual o Birubira em 82, viu, porque ficava com muito toquinho, muita gracinha, jogava com a bola no pé, mas a bola não marcava. Aí o que aconteceu? Aí a gente brincou, tal, falei com ele, mas... Aí você falou, Tele, agora já era, agora já perdemos a Copa, e ele também ficou com essa marca, né? Ficou, mas aí foi isso, cara. Mas o Dungo, botando o Dungo, o Dungo, então, se ele passa pela Holanda, ele ia ser campeão do mundo, ia estar aí nos treinadores top do futebol brasileiro.